Fala galerinha, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui Vocês podem ver que já está aqui na metade do jogo, infelizmente, ó Hackers entra no jogo para fazer essa desgraça aqui, ó Vocês acreditam que tem dois killers aqui no jogo? Pode ver que está faltando um jogador ali, ó Tem a... tem a... está a Pig e o... Bom, pelas farpas já dá para perceber quem está aqui, né, pessoal? O killer principal que é o do facão lá, o Piramide Red Ou cabeça de pirâmide, se quiser chamá-lo assim Pois é, estragaram o jogo, pessoal Não consigo mexer a câmera, mas não consigo me movimentar Nem no teclado não funciona, ó A Pig... o killer me derrubou no chão A Pig me socorreu, me levou lá para fora do mapa Andou comigo E beleza, aí consegui jogar um pouco aí Mas a segunda vez que o killer me pegou Já não consegui mais jogar Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para denunciar, certo? Ó, se não dá, ó... bugou o jogo de verdade Não tinha uma missão para fazer, acabei de deixar de fazer a missão por causa disso Esses caras tem... a pessoa... eu não sei se eles tentam... Nos ajudar ou se ajudar ou nos atrapalhar Gente, pessoal, estou aí, ó... está à prova, tá? Para vocês verem que não sou eu que estou fazendo, tá? Então é uma espécie de denúncia Espero que... que alguém faça alguma coisa Quanto a... essa palhaçada, essa covardia, né? Ficar usando o hack no jogo Resolver esse problema aí, né? Que algum defeito do sistema aí não deixou detectar, né? Alguma palha do sistema não deixou detectar aí, ó... O hack aí do cara, ó... Que eu vou usando o meu jogo Apesar que eu não ligo muito para jogar esse jogo, né? O jogo casualmente, quase Quem joga mais é o meu menino Mas infelizmente está aí, ó... Para provar para todo mundo que... Assim não dá, pessoal Pô... Vamos jogar... vamos... vamos ser honestos, né? Vamos parar de ficar usando o hack aí Jogar o jogo naturalmente Porque se você quer usar hack Não toca o seu ninguém fazer Mas já que você quer Junta o pessoal que gosta de usar hack Usa vocês em conta particular Não fica fazendo isso no meio público Porque olha aí a bosta que fizeram aí, ó... Desculpa o palavrão Mas é a... O grosso modo de falar, sabe? Aí, ó... O moleque ficou bugado, ó... Tá... Acho que é a banda da partida, né? É uma palhaçada do caramba, viu? Pena que eu só consegui gravar Infelizmente... Ah, ainda consegui fazer a missão, ó... Falta só mais duas... Mais uma... Mais uma quedinha que eu... Que eu der da... Do mal a certa altura do killer O killer deve ter abandonado a partida Com certeza, quer ver? Ah, não abandonou, não Ué? Ele deu como se eu tivesse... Fugido? Conseguido fugir? Estranho... Olha quanto ponto que eu ganhei Por causa dessa palhaçada toda, ó... Olha aí, ó... Erick Moons... O nome, ó... Eu quero a senhora da partida, ó... O caramba se desconectou, ó... Vou denunciar aqui, ó... Certo? Abuso intencional de jogabilidade, trolando... Ah, eu denuncio esse jogador... Usabilidade ou mecânica de jogo ruim, prejuízo... No jogo, por exemplo... Se apropriar do jogo... Bloquear o caminho... Ajudar o assassino... Ah, eu denunciar esse jogo... Por explorar falhas, erros, design e trapacear... Para obter uma vantagem competitiva... Eu não sei qual dos dois é mais viável... Ah, eu vou colocar... Eu vou colocar esse aqui... Tá? Estou usando o hack... Em meio... Em meio jogo... Com... O... Personagem... Porca... Atrapalhando... Eu vou colocar seus... Players... Tá aí, tá denunciado... Foi denunciado... Por... Uso... De... Hack... E... Gravado... Espero... Que... A... A... Aprenda... Com... Esse... Erro... Foi denunciado... Por uso de hack... E... Gravado... Espero que... Aprenda... Com... Esse... Erro... Boa sorte... Pronto... Pessoal... Esse é o final desse vídeo aí... Para vocês tenham gostado... Desculpe... Tá... Infelizmente... Não deu... Eu... Pensei em gravar depois... Mas... Ia ser bem... Quem viu aqui em casa jogar... Foi bem bizarro... Dois killers ao mesmo tempo no jogo... É isso aí... Tirar aqui... É... 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 É...